Eu saí e eu vou botar pra eu arroar Pro mundo proibido Mas eu nunca deveria Pensar no arrogo Eu também tava no peão Só lembro de no arroar Salseiro com a milhão Gordinho a bagunça E canhoto na contenção Aí eu boto Mas chuta que já que ficou chapado Chuta que já pôr de vazio Quem me colocou Que deu trabalho Só lembro dos banheiros Avisaram que o maluco Do pesado chegou Quando eu cheguei elas ouvi A festa começou Pequei o mais de 5 de jique Que chama de amor Sem neve de semente Que esse fosse nós já conhece Mais do que do mais Vá correndo, senta pra trás E vai deitar no palco Seu casa grande querendo Dar meu contrabalho Então é sabendo o palco Eu vou botar pra eu arroar Pro mundo proibido Mas eu nunca deveria testar Eu vou botar pra eu Proada Ter meu contraí Não, tive um cadê Eu vou botar pra eu arroar